Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente os organizadores, principalmente a Cristina, pelo convite e tentar falar um pouquinho da minha pesquisa, que eu já venho fazendo já faz mais ou menos oito anos, sobre envolvendo o sistema imune e o título da minha palestra será Checkpoints do Sistema Imune, o papel essencial na manutenção da saúde. E o que eu vou tentar fazer é cobrir alguns pontos. Primeiro, dar uma breve introdução para aqueles que não lembram mais da imunologia. A gente já teve um pouco de imunologia aqui com as células B e um pouco também com os micro-organismos e como aquilo pode afetar o sistema imune. Mas eu vou focar em uma parte que eu considero extremamente importante do sistema imune, que é a imunorregulação, que foi uma coisa, na verdade, nova dentro da área da imunologia nos últimos 20 anos, que a gente vem tentando entender cada vez mais. E vou tentar colocar a imunorregulação no contexto de algumas condições, assim como a tolerância materno-fetal, o transplante e o câncer. Bem, nosso organismo, como a gente viu com várias palestras hoje, está constantemente sendo atacado, atacado por outros organismos, como bactérias, vírus, fungos e parasitas. Além disso, nosso organismo também, algumas vezes, não funciona corretamente. Então, células começam a se proliferar fora de controle, como nos casos do câncer, ou nosso próprio sistema imune começa a atacar nossas próprias células, reconhecendo-as como não próprias. E isso é o que o nosso sistema imune faz. Mas eu vou colocar um videozinho. O que o nosso sistema imune faz? Bem, nosso sistema imune, o ponto é, é o nosso exército. Justamente, são os responsáveis por nos proteger no dia a dia. E como você pode imaginar, esse exército, ele é dividido em partes, correto? Uma forma bem simplística de tentar entender o sistema imune é dividir em dois componentes principais. A gente tem um componente que é responsável pela vigilância. É justamente o componente que vai identificar e sinalizar a presença de qualquer perigo no nosso organismo. E a gente tem um segundo componente, que eu vou chamar de BOP, ou para os americanos, o SWAT-in, que seria a parte do sistema imune que é capaz de reconhecer e eliminar perigos bem específicos. Então, eles são bem especializados. E existe uma coisa que é extremamente importante. E deixa eu fazer só uma analogia. Como é que a gente chama imunologia, essas duas partes? A vigilância é a imunidade inata. Tem vários diferentes componentes, incluindo células K, componentes de proteínas, como os complementos, entre outras células. E a imunidade adquirida, que seria o nosso BOP, que envolve principalmente os linfócitos T e B, a produção de anticorpos. E uma das coisas que faz essa nossa imunidade adquirida ser tão especial é o desenvolvimento de memória. Quer dizer, uma vez exposta a um determinado perigo, na segunda resposta, esse sistema imune vai funcionar muito melhor. E é justamente isso que nos protege dia a dia. Mas uma das questões importantes é se o sistema imune tem que ser controlado rigorosamente para que você não tenha danos colaterais. O que eu quero dizer com danos colaterais? Deixa eu fazer uma outra analogia. Então, imagine aqui uma casa e uns ladrões invadiram a casa, acionaram a polícia e o que você espera da polícia? Você espera que a polícia entre na casa, prenda os ladrões, não quebre a TV, não quebre a geladeira, não quebre os vidros, enfim. Que não tenha dano na estrutura física da casa. E o que seria uma resposta completamente fora do controle? Seria enviar mísseis na casa, destruir a casa e ainda causar destruições ao redor da casa, correto? Então, esse é o papel do sistema imune que é extremamente importante. E aqui, como fazer uma correlação de volta à parte de saúde, imagine que você tem uma infecção no pulmão, uma pneumonia causada por um vírus. Essa aqui é uma tomografia, essa parte branca é justamente, são as partes onde está tendo a infecção viral. Você que quer que o seu sistema imune, basicamente, vá lá, destrua o seu vírus, mas preserve as estruturas que formam o pulmão, os alvéolos, as vias aéreas e etc. Então, essa é a grande dificuldade. A gente quer que tenha um sistema de defesa que seja bem específico e que não tenha danos colaterais. Bem, por muitos anos a gente acreditava que o sistema imune era ativado quando tinha um perigo. O perigo sumia, o sistema imune parava de funcionar. E faz sentido. Só que, imagine se, de repente, um desses nossos componentes do sistema imune que ataca o perigo, começasse a se proliferar fora do controle. O risco de danos colaterais seria muito grande. E, mais ou menos, há uns 20, 30 anos atrás, começou a se identificar algumas células que eram identificadas como células reguladoras. Dentre elas, em 1995, foi definido os linfócitos T reguladores, que são células do sistema imune, parte do nosso exército, mas que são capazes, na verdade, de inibir células T citotóxicas, que são uma das células patogênicas, e células dendríticas, entre outras. Quais são as perguntas científicas interessantes, em geral, sobre essa parte da imunorregulação? Bem, a primeira é, como são essas células capazes de regular o sistema imune? Segundo, qual a importância dessas células na saúde e na doença? E, por último, será que seria possível manipular essas células, esses sinais inibitórios do sistema imune e aumentar e diminuir a regulação? Então, se a gente olhar nessa célula linfócito T regulador, o que os pesquisadores começaram a fazer é, comparando essa célula com outras células do sistema imune, o que faz essa célula ser uma célula reguladora? E uma das moléculas que são expressas, um dos receptores expressos nesses linfócitos T, é um receptor chamado PD1. Esse é um receptor que sinaliza através de PD1 e, através de, mais ou menos, uma chave fechadura, uma ligação assim, leva à inibição do outro linfócito T. Então, essa é uma das formas que o linfócito T regulador é capaz de inibir a resposta imune. Bem, como é que eu coloco isso em perspectiva para vocês? Bem, esse aqui é meu filho, o Theo, está com três semanas. E ele é um milagre na natureza, por várias razões, mas uma delas é que ele ficou nove meses na barriga da minha esposa, correto? E ele, eu espero que seja uma mistura genética minha e da minha esposa, correto? 50 a 50. E uma pergunta que seria a seguinte, bem, a mãe, durante os nove meses, deu uma série de nutrientes para o feto, e a gente sempre acreditou que a placenta é uma barreira, a placenta não deixa nada das células do bebê ir para a mãe, por quê? Porque se for para a mãe, a mãe vai reconhecer como sendo um perigo, não próprio, e atacar. E por muitos anos isso aí foi o que a gente sempre acreditou. Mas, na verdade, se a gente procurar na mãe, a gente começa a achar várias células do feto. A gente consegue achar várias células, o DNA do feto também. E o que é interessante, agora tem esse teste que você pode fazer na mãe com quatro semanas, e consegue determinar se tem trissomia, se vai ter síndrome de Down ou não na criança. E é justamente por isso, porque existe essa troca bidirecional de informações entre a mãe e o feto. Mas como é que a mãe não rejeita o feto? O que está acontecendo? Bem, uma das questões seria, será que uma via reguladora, como a PD-1, PD-1, seria importância nessa tolerância materno-fetal? E o que a gente fez foi estudar justamente no modelo de camundongo. Vocês viram mosca, vocês viram vários outros tipos de modelo experimental, o que a gente usa mais é o de camundongo. E o que a gente faz é a gente combina duas espécies diferentes de camundongo, e a gente observa o número de gravidez com sucesso no final, e o que a gente manipula é, a gente dá um anticorpo monoclonal que acaba bloqueando esse sinal e tenta observar o que ocorre quando você bloqueia esse sinal durante a gravidez. E o que a gente observou foi extremamente interessante. Quando você bloqueia esse receptor, você induz o aborto na gravidez. Então, qual é a importância disso? Bem, a importância é a seguinte, se a gente pensar no número de abortos espontâneos recorrentes que ocorrem em todo o mundo, uma porcentagem desses abortos recorrentes que ocorrem em humanos é provavelmente devido a essa rejeição imunológica do feto pela mãe, algum defeito na regulação do sistema imune. A área que clinicamente eu estou mais envolvido é a parte do transplante, que funciona basicamente como a questão do feto e da mãe. Quando você faz um transplante, você está recebendo um rim de um outro indivíduo que não tem os mesmos materiais genéticos que você, e justamente você vai poder ativar o seu sistema imune e causar a rejeição do rim transplantado. Como é que isso não ocorre? Bem, a gente faz, dá uma série de drogas imunossupressoras para tentar suprimir o sistema imune. Só que, imagine, se a gente suprimir completamente o sistema imune, a gente vai ter problemas. Então, a ideia nossa foi a seguinte, bem, agora a gente sabe que o sistema imune não tem só células que vão causar rejeição, a gente tem células reguladoras. Será que a gente consegue, então, manipular o nosso sistema imune? E ao invés de, basicamente, destruir todas as células do sistema imune, ou tentar acalmar todas as células, a gente tenta passar esse balanço e promover essas células reguladoras, e afetando somente as células que estão causando a rejeição? E o que a gente tentou fazer é desenvolver uma droga, uma droga que seria capaz de promover essas células T reguladoras. Eu não tenho tempo para mostrar todos os detalhes, mas aqui a gente fez um transplante cardíaco, em que a gente pega um coração de um camundongo balbceria, balbceria aqui, para um camundongo B6, e que geralmente rejeita aqui, mais ou menos, sete, oito dias depois do transplante. Se a gente usa um pouco de droga para prolongar a sobrevida, a gente consegue chegar até 50 dias, mas, nesse caso, se a gente usa essa droga AX, a gente consegue obter a tolerância a longo prazo do transplante. E se a gente observar mecanisticamente o que está acontecendo, a principal observação é que a gente consegue promover essas células T reguladoras, e a gente consegue segurar e inibir essas células que estão promovendo a rejeição. Concluindo que, geralmente, se a gente conseguir desequilibrar essa balança em favor da regulação, essa talvez seja de uma maneira muito interessante de a gente induzir a tolerância a longo prazo. E, finalmente, o câncer. Bem, o câncer, mais uma vez, é uma das doenças que estão acometendo a maioria da população e que a gente não tem controle, certo? E uma das coisas que é bem interessante do câncer é que, se o nosso sistema imune estivesse funcionando bem, ele eliminaria o câncer, porque o câncer são células inapropriadas que começam a se proliferar sem controle. E como é que o sistema imune não reconhece isso? Como é que tanto câncer está ocorrendo por aí? Bem, uma das formas é que, se a gente olhar o câncer, a mesma molécula que eu estava mostrando para vocês, que o linfócito T está usando para inibir a outra célula, está expressa em alguns cânceres, certo? Então, a célula cancerígena, ela se utiliza de mecanismos do nosso próprio sistema imune para tentar escapar da resposta imune, certo? Seria isso importante ou não? Bem, isso aí não é pesquisa minha, são pesquisas paralelas por outros grupos, mas estão estudando a mesma molécula que a gente está estudando, mas que já levaram para a clínica, certo? Isso aqui são quatro trabalhos que foram publicados no New England Journal of Medicine no ano passado, que justamente mostram que em cânceres metastáticos, de melanoma, entre outros, que são os cânceres refratários, a maioria de outros tratamentos, se você, e aqui está uma tomografia com uma das mestaças aqui, mostrada em vermelho, se você administrar uma droga que bloqueia essa sinalização de PD1, PDL1, essa sinalização reguladora, você é capaz de regredir completamente o tumor. E foram assim, 25% desses casos que eram considerados incuráveis, eles conseguiram desenvolver cura. E que é uma coisa que, pelo menos na oncologia, que a gente não se via fazia muitas décadas. E, claro, não vai ser essa droga que vai conseguir curar todos os cânceres, mas o que a gente observa é que são os cânceres que expressam essa molécula em grande quantidade na superfície, eles são altamente responsivos a esse tipo de terapia. Então, através do controle da regulação, a gente consegue utilizar o nosso próprio sistema imune na luta contra o câncer, que eu acho que é um grande desafio, porque as quimioterapias que a gente usa atualmente são extremamente tóxicas. Elas estão basicamente destruindo todas as células que estão se proliferando com rapidez. Isso envolve células gastrointestinais, entre outras. Então, a gente fazer isso é extremamente importante. E para finalizar o último slide, e deixar a impressão para vocês, que realmente a regulação do sistema imune ela é essencial para a manutenção da saúde, certo? E o que a gente está querendo realmente encontrar é aquele que os americanos chamam de sweet spot. Então, muita regulação é ruim, pouca regulação é ruim, e a gente vai ter que tentar achar como é que a gente consegue manipular essa regulação e achar justamente esse ponto em que há o equilíbrio, a ausência de doença e a manutenção da saúde. E com isso eu paro aqui, eu agradeço mais uma vez o convite e também deixar as portas abertas para o nosso laboratório, para a parte clínica também, se alguém estiver interessado, para aumentar a nossa colaboração. Obrigado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto